Máron! 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 Mahtom! Máron! Nemo! Vlaša! A CIDADE NOVA 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 . 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 Luz, Luz, Luz Luz, 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 L Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NOVA 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 Boa! 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 Bojkaj! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Mas você está fazendo um consultório. Ah! Sim. Você tem um número de 110 centavos para você. Ah? Ah? Ah! 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 Ah? Ah? зар금há. Ah. Ah. Ah! Fia 2-0 citve. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. O que é isso? E aí, Alianza, 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 Alianza. 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 Alianza, Alianza, Alianza. Alianza, 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 Alianza. Alianza, 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 Alianza. Tchau.